O que é que tu querias ser? Tu querias ser um street amigo, eu digo damn não dá Ao menos aprendo a rimar, como o NGA Hoje todos criam tar, onde o Sam já está Mas nem todos jogam basket, jogam na NBA E mesmo tu digas, eu estou com boys fantasmas Isto não assusta ninguém, tipo com boys fantasmas Essa tua poesia eu não atino e Entras cheio de mania, sais de ti, noni Sou quem no rap se destaca e vos destaca a fama Não tenho grana em saca, sou quem vos chaca a grana E hoje todos andam contentes que o Barack Obama Mas quando o cheque está na casa, até barraca a bana Eu tenho menos para sentido que no Angelo e coitado Outro skill é menor, o Arkelly devia ter filmado Antigamente boys queriam ser o Nelly forçado Mas hoje em dia boys parecem-se mais canelo e furtado Põem-se a salsa dos que salvam o rap Tu tens 3 raps no álbum, eu tenho 3 álbuns de rap Tá fete? Eu faço rimas em série, tu fazes uma série de rimas Eu faço rimas a sério, mas tu dizes nada Vem a minha discografia, nem há 10 anos atrás Tu diz que batia, continuam com a mania Dos sucessos sosseguem, x é gay que é o rap Porque os sucessos sucedem Sente a parada, meu rei, teu grupo parece São Paulo Parada gay, quando eu estou com DJ O gira diz que toca mesmo, no teu show já sei Vira o disco e toca ao mesmo Eu estou um passo à frente, tu dá um passo em frente Se ainda estás a vir assim não terás espaço, entende? E no teu espaço virtual agora gozas comigo Tua dama é igual, ela só goza comigo Eu tenho beats, tu se canho, tu tens beats, se canhos, tu queres um feat? Mas eu devido que canto, eu tenho hits e uns quantos sons na street Marcantes que tu sentiste, tu agradecido por tanto Tu devias fumar mentes, picas, sabias? Hoje em dia não dá pica, rap é só picardias Estás a tomar esse caminho, põe-te a pá no percurso Ou ainda acabas sozinho a jogar a pau com os outros Rap não fica no ouvido, é o que eu tenho ouvido no rap Por mais rap tenhas ouvido, não tens ouvido para o rap Eu tenho um bloco de rimas e rimas, rimas em bloco Eu bloqueio-te nas rimas, sempre que rimas no bloco Checa só quem persiste em manter o rap nu Isto é para pros, boy, desisto, teu rap ainda está cru A tua voz está triste, como o resto da tua crew E a tua avó está triste, por ter um net como tu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri